Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. O processo de Bhakta Yoga é tão único, tão especial, que em vez de especular em forma seca e em última instância absurda sobre a natureza de Deus, algo impessoal. Pessoas falam besteiras absurdas como, ah, ninguém pode ver Deus. Como eu sempre digo, que imagine um homem que procria um filho e nunca deixa que o filho o veja. Isso quer dizer que o pai tem uma psicopatologia séria. Imagine um pai que nunca deixa que o filho o veja. Isso é certamente psicopatologia. Então, a boa notícia neste caso é que o senhor Krishna Balaram não são loucos. E por qualquer pai ou mãe, normais, eles querem, eles só querem que o filho o veja. Por exemplo, um bebê. Um bebê olha para os pais, mas não pode realmente ver. Mas na medida que a criança cresce, começa a poder realmente ver os pais e entender que eles também são pessoas, que eles não só existem para me dar, comer, ou isso, aquilo, mas eles também são almas, eles também são pessoas com suas vidas. Então, no momento do filho realmente enxergar, realmente ver os pais, isso é o prazer para os pais que finalmente um filho pode reciprocar com os pais que deram uma vida para essa criança. Então, o desejo mais íntimo, mais intenso de Krishna é que o vejamos. Então, a ideia que ninguém pode ver Deus é, não sei, teu loucura ou algo assim. É loucura teológica dizer que ninguém pode ver Deus. Deus só quer que o vejamos.